O Caíque deixa a história, como eu disse, serviu para trazer o conhecimento, a interação entre muitas crianças, muitas famílias, e deixa saudades, e eu parabenizo pelos 20 anos, porque é uma vida, é uma vida, e se formos fazer as contas, são inúmeros alunos que passaram pelo Caíque, inúmeros professores, e ele continua com a sua missão de ensinar e de trazer conhecimento para todos. Oi pessoal, hoje com muita alegria eu vim falar do Caíque. Caíque é uma escola que tem há mais de 20 anos, uma escola que compora 20 anos na verdade, e nós temos um carinho muito grande, uma escola que comporta tantas e tantas crianças, toda a região leste, com professores altamente qualificados, com pessoal de muito carinho, com muito amor para todas essas crianças, mas que eu tenho orgulho muito grande de saber ainda, quem está lá é a Dona Terezinha. Dona Terezinha dos Itesas, que é nossa amiga, nossa irmã, nossa mãe, uma pessoa que eu cresci dentro da família dela, que eu tenho carinho muito grande. Dona Terezinha tem um trabalho, um amor para cada um daqueles alunos, para cada um dos professores, para cada um dos funcionários. É a cara da Dona Terezinha do Caíque. Parabéns pela escola, pelos seus 20 anos, parabéns pelos professores, pelos funcionários, e pela Dona Terezinha. Agora, o Caíque vai fazer 20 anos, dia 29 de setembro, e eu quero deixar aqui a minha homenagem a todas as pessoas que passaram por lá. Eu não vou citar nomes, porque foram muitas pessoas, e eu fiquei um bom tempo distante, mas a minha sede, ainda lá no Caíque, eu não tive coragem de vir. Eu deixei, porque se eu tiver que voltar um dia, eu quero voltar naquela escola que eu comecei. E eu quero deixar um abraço para todas as pessoas, e também eu gostaria de ler, eu fiz, na inauguração do Caíque, eu fiz uma paródia com a música dos mamonas assassinos. Há 20 anos atrás, na inauguração da escola, eu fiz uma paródia com meus alunos, e nós cantamos no dia da inauguração, porque teve duas inaugurações. Uma que foi, quando foi o prefeito, o Valdir Poço, que ele começou, quando começou, e depois teve uma outra com o Dr. Carlos Teixeira. Então, eu fiz uma, coloquei a música, tinha uma pastinha, as pastinhas eram verde e amarela, os meninos com as pastinhas verde e as meninas com as pastinhas amarelas. Então, eu vou falar, eu vou ler para você, para vocês, como se fosse uma poesia, mas era uma música daquela, é, que lá pensamos. Então, Caíque, essa escola é da hora, seu prédio é legalzão, escola de primeiro mundo, do meu coração. Minha escola verde e amarela, está de portas abertas, para a moda de a gente aprender, é só aparecer, fazer, pois você vem a cultura, educação, não se sente sozinho no meio do povão. Caíque diz very good, mas ela é líndia, muito mais do que líndia. Very, very beautiful, escola do meu coração. Quero parabenizar todos os professores do Caíque, a dona Terezinha, todos aqueles que passaram pelo Caíque, levando o aprendizado às nossas crianças e à nossa cidade. Parabéns, Porto Ferreira, pelo Caíque. Isso foi em 1992 e até hoje perdura esse nome que vai melhorar para sempre na história do Porto Ferreira. O Caíque, gente, foi um acontecimento em Porto Ferreira, entende? Foi um acontecimento. era alguma coisa que ninguém esperava. A minha homenagem é a todos os professores, que com grande dificuldade que eu sei que eles têm, que educar hoje não é fácil, nesse mundo onde os valores se perderam, e que está em contradição. Então é muito difícil educá-los. Eu acho que vocês é o futuro do nosso mundo, do nosso Brasil, do nosso mundo. Então vocês têm que respeitar muito e valorizar e muito os professores, porque sem os professores você não tem educação, você não tem profissão, você não tem médico, você não tem nada. Então tem que valorizar muitos professores de vocês. A minha homenagem é todos os funcionários também que trabalha, que cuida, para que o Caíque continue ainda em pé até hoje. São 20 anos. 20 anos que o Caíque ainda está em pé ainda e até muito bem preservado, apesar de todas as dificuldades. Então é a minha homenagem a todos os funcionários. Quero dirigir-me nesse momento especialmente à Terezinha dos Teza, que para nós era considerada uma mãe, porque ela quebrava os galos da parte administrativa. Ela vivia correndo. E eu costumava dizer que ela tinha rodinha nos pés. Porque num momento a gente falava com ela, em outro ela já estava trazendo a solução. Era impressionante. Então, devemos muito a ela. Eu quero deixar aqui em homenagem a todas as pessoas que passaram pelo Caíque, principalmente a uma figura marcante, uma pessoa marcante. Eu até fiquei emocionada em falar, porque ela marcou muito a minha vida, que é uma pessoa magnífica, a dona Terezinha dos Teza. Ela era uma moleca dentro daquela escola. A gente estava na sala dos professores. Ela pulava a janela da sala dos professores para tirar bolas, para tirar folhas que, quando chovia, atrapalhava a queda de água nos lados, nas laterais da escola. Quando ela subia em cima da caixa d'água, aquelas perninhas dela de rodinha, aquela espézinha dela de rodinha, ela subia com tanta facilidade naquela escada, para ver se estava puxando água para a caixa d'água, se a bomba estava puxando água para a caixa d'água. Porque ela tinha todo o cuidado especial com os alunos, para não faltar água, para não deixar as crianças sem água. E a gente ficava preocupada. Eu ficava com o coração aos pulos da minha sala de aula e eu via ela lá em cima. Aquela figurinha pequenininha lá em cima e gritando para o seu Clóvis, pode ligar, pode ligar. Então, eu quero deixar um grande abraço para ela e quero deixar também, eu vou cantar uma musiquinha assim, só para deixar marcado para ela, porque eu sento isso meio bagunceirinha assim, sabe? Então, assim, ó, Terezinha, ó, Terezinha, aqui vai um grande abraço da sua, Zezezinha. Um grande beijo para você, Terezinha. A Terezinha, que maravilha, vou falar dessa mulher, é... Essa mulher é... Ela é... É uma mulher supermulher. A Terezinha, todos os dias, é uma pessoa maravilhosa. Uma das primeiras diretoras que chegou no Caique, que assumiu o Caique na época. Chegou a mulherzinha franzininha, magrinha. Eu cheguei, falei para o Volcinho, que era... Que era o engenheiro nosso. Eu falei, Volcinho, mas sei que a mulher vai ser diretora? Essa mulher... Ah, a mulher está morta. Está magra. Morta. Eu falei, gente... Eu falei, mas a mulher está contra você? Eu falei, o que é isso? Eu falei, vem lá, rapaz, a mulher não dá conta se não. Então, isso aí, com o tempo, passado o tempo, que ela estava aqui no Caique, eu cheguei nela e falei, então, Terezinha, eu me enganei com a senhora. Eu vou falar para a senhora a verdade, o que eu falei da senhora? A senhora era magrinha, franzininha, e jamais a senhora dá conta desse Caique. Mas eu vi que a senhora é uma mulher de pulso, trabalhadeira, honesta, uma pessoa que merece todo o meu carinho, todo o carinho de vocês, de todos os professores. Eu já falei, todos os professores merecem o carinho, ela merece o carinho de todos. Porque ela é uma super mãe, uma super diretora, foi aqui no Caique. Tenho para dizer para a senhora, dona Terezinha, agradecer tudo, tudo o que a senhora fez por mim. A senhora é uma pessoa maravilhosa. Quantas vezes eu precisei da senhora, a senhora me deu conselhos. Quando a empresa saiu, a senhora foi nove horas na minha casa, me avisar que não entra, nem taquinho caído. Porque eu tenho para dizer tudo de bom para a senhora, que a senhora é uma guerreira, que a senhora é uma pessoa maravilhosa. Desejo toda a felicidade do mundo para a senhora. A dona Terezinha, eu conheci primeiro, quando eu vim para a escola. Eu conheci a dona Terezinha antes de 96. Ela me resgatou. Eu trabalhava no jardinense. E eu queria vir para um lugar mais próximo da minha casa. Pedi a ela que ela fizesse isso por mim. E ela fez. Ela me trouxe para cá. Nós viemos para a e-mail e daí nós viemos para o carinho. Então, dona Terezinha, o que eu tenho a dizer para a senhora é obrigado, obrigado por tudo. Por tudo mesmo que a senhora foi, que fez na minha vida. Muito obrigada. O que dizer para a dona Terezinha, né? A pessoa que acompanhou todo o processo de construção da escola, que esteve aqui nessa escola durante os 20 anos de existência, que agora está um pouquinho afastada, mas persiste ainda assim os ensinamentos dela, as palavras dela. Eu tenho a dona Terezinha como uma grande tutora, uma grande mentora, uma grande professora mesmo. Porque todos os conselhos que eu precisei pedir, eu pedi para ela e ela sempre me atendeu. É uma pessoa de um coração enorme, imenso. E de grande dignidade também. Então, para a senhora, dona Terezinha, é difícil falar sem se emocionar, mas assim, um beijo grande do coração. E obrigada por tudo que a senhora fez. Não só pela escola, mas por mim e por todos os alunos que estão aqui. Muito obrigada mesmo. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar na direção do Departamento de Educação. Agradecer a nossa prefeita municipal, Renata Braga, pela confiança. Agradecer a todos os funcionários e professores do CAIC. Agradecer em especial ao João e aos seus alunos por esse trabalho maravilhoso. Que isso é a história. Há anos atrás, a gente aprendeu que a história era aquilo que já tinha acontecido, era o passado. Só que hoje, a história, nós a construímos. Nós fazemos parte dessa história. Então, meu agradecimento especial à diretora atual, à Juliana, ao professor João, por essa ação, por esse projeto, que vai deixar registrado, por muitos e muitos anos, a história dessa escola. E eu, uma gratidão muito grande, por poder ter iniciado no CAIC, como professora efetiva da rede municipal, e estar podendo participar desse marco tão importante que são os 20 anos da escola. Então, ao professor João, aos alunos, todos os alunos do professor João, à direção da escola, aos professores e funcionários, eu gostaria de externar, nesse momento, a minha gratidão. Muito, muito graça. Parabéns, CAIC. Parabéns a todos os alunos, parabéns aos professores, aos funcionários, e parabéns, Dona Terezinha. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos falar da Terezinha, gente. Ela é uma peça fundamental no CAIC também. Ela é uma peça fundamental. Eu gostaria de servir de exemplo para todos vocês. Estudem, estudem, estudem. Obedeçam ao professor. Tudo o que ele pedir para vocês, não é para ele, é para vocês mesmos. Tudo o que ele oferecer de bom na sala, tentam, no máximo, segurar tudo isso dentro da cabecinha de vocês. Porque um dia, vocês vão estar, talvez até aqui, no mesmo lugar que eu. E vocês vão lembrar dos professores que passaram na vida de vocês, que foram a escadinha, serviram de escadinha, para vocês chegarem aonde vocês chegaram o dia. Tem o momento em que vocês vão brincar, tem o momento de lazer, só que o momento é sério. Vocês vêm para a escola para aprender, principalmente para desenvolver tudo o que vocês têm de bom dentro de vocês, que está dentro da cabecinha de vocês. Um dia vocês vão precisar ir muito para ser alguém na vida. E só a gente consegue chegar onde eu cheguei, aonde o professor chegou, com respeito à escola, com respeito ao pai e à mãe, com respeito à família e toda a comunidade escolar. Então, crianças, vamos lá. Vamos amar nossa escola, amar nosso professor, ter respeito por toda a dimensão, ter respeito pelos inspetores, pelos serventos, porque cada um tem um papel importante dentro da escola. No dia que vocês saírem daqui, eu quero que vocês estejam preparados para seguir a caminhada, para ir para outra escola e dizer, eu fui no CAIC, eu estudei no CAIC, por isso eu sou um bom aluno, porque eu tenho base de educação. E é isso que eu espero de vocês, porque todos vocês têm competência para isso, têm inteligência suficiente para chegar em outra escola, representar o CAIC com dignidade. Gostaria de aproveitar esse instante para agradecer todos aqueles que pisaram aqui dentro do país, todos aqueles que vieram comigo aqui para montar essa escritura, todas as crianças que passaram pelo CAIC e que formaram a família CAIC. Eu quero agradecer do fundo do meu coração e beijo a todos, profundamente, com maior respeito. Você é um beijinho dentro do coração de cada um, de todos os que passaram, dos que estão passando agora e daqueles que viram passado, porque o CAIC é uma obra para não acabar, ele é uma obra para se eternizar, porque aqui a educação é nota mil e será sempre, porque foi assim que nós criamos o CAIC, para ser mil. E eu peço nesse momento que vocês deem uma salva de palmas para o CAIC.